Shushan Purim Shushan Purim é o dia seguinte à festa de Purim. Purim cai no dia 14 de Adar e Shushan Purim é celebrado no dia 15 de Adar. Nos conta a história que consta em Megilatester, que a batalha de sobrevivência de todos os judeus na data que foi programada para o seu extermínio ocorreu no dia 14 de Adar. Nesse dia aconteceu a batalha e também a vitória milagrosa do povo de Israel. Na cidade de Shushan, que era a capital do Império Persa, onde se encontrava o palácio de Açoeiro do rei Arashverosh, e onde estava o primeiro-ministro Raman e seus filhos, etc. Nessa cidade os combates se estenderam por mais um dia. Houve uma autorização especial do rei Arashverosh para a rainha Esther que os judeus pudessem continuar resistindo àqueles grupos antissemitas que queriam eliminá-los. E o rei deu autorização para que isso se prolongasse por mais um dia. Também essa batalha no dia 15 de Adar. E assim acontece na cidade de Shushan, Shushan capital do Império Persa naquela época. Essa cidade era uma cidade, era uma fortaleza, uma cidade cercada de muralha. E foi estabelecido assim, quando se estabeleceu pelos nossos sábios, a celebração de Purim, foi estabelecido que todas as cidades cercadas de muralha também comemorassem a festa de Purim no dia da vitória final, já que para eles isso se estendeu por mais um dia. E a vitória derrateira final aconteceu no dia seguinte, no dia 15 de Adar. Então em Shushan, Abirá, na capital Shushan, essa festa é celebrada no dia 15. E assim foi estipulado também que cidades cercadas de muralha. Como a terra de Israel estava devastada nessa época, porque isso aconteceu depois da destruição do primeiro templo, Então em honra à terra de Israel, não querendo considerar esse momento histórico difícil que atravessava a terra santa, então se estipulou que na terra de Israel também todas as cidades cercadas de muralha se comemorassem a festa de Purim no dia 15 de Adar. Porém, cidades que eram cercadas de muralha na época de Yoshua Binyu, na época de Josué, por ocasião da conquista da terra de Israel, que isso tinha ocorrido já há cerca de 800 anos antes dos acontecimentos de Purim. Nessa época, a terra de Israel, Canaã, na época, estava no seu auge, no seu apogeu, com várias cidades, com várias fortalezas, muitas cidades cercadas de muralha, inclusive a própria Jerusalém, a própria Jerusalém. Então se estabeleceu que igualmente em Israel, todas as cidades que são cercadas de muralha, exemplo de como era Shushan, capital do Império Persa, só que em Israel, aquelas cidades que eram cercadas de muralha na época de Josué, que nelas também fosse comemorada a festa de Purim, não no dia 14 de Adar, mas sim Shushan Purim, Shushan é o nome da capital do Império Persa, que deu origem a essa celebração no dia seguinte, no dia 15 de Adar e não no 14, portanto, em todas aquelas cidades cercadas de muralha, em Israel, na época de Josué, a exemplo de Shushan, se comemora a festa de Purim, não no dia 14 de Adar, mas sim no dia 15 de Adar, no dia seguinte, e esse dia, essa celebração, é chamada de Shushan Purim. Isso é algo interessante e curioso, porque nas outras celebrações nós temos uma data única para a comemoração de todas as festas. Depois, em seguida, nós vimos que foi acrescentado um dia adicional na diáspora em função de dúvidas técnicas, disso vem a origem, mas o evento que causa a comemoração de uma festividade judaica, em geral, é um evento e uma data universal que se aplica para todas as festas.